WS Caralho Sonta o VEET Então vai Caia Ginho Souza É burgaria Solta para elas que elas querem se dar caçô Vai 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 Ela mexe Mexe Deixa o Jair, instigado Prajuda pra cá Bunda, bunda, bunda pra abaixo Desce, vai desce. Vem quicando pros caras ver Desce, vai, desce Vem quicando 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 pros caras ver Quicando pros caras ver Quicando pros caras ver Quicando pros caras ver WS? Caralho Solta o beat Então vai Já é, Júnilson É putaria Solta pra elas que elas querem te dar, cachorro Do baile ela mexe Mexe, mexe Deixa o Jerry instigado Bunda, bunda Bunda pra baixo Bunda, bunda 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 pra cima Bunda, 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 bunda pra baixo Bunda, 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 bunda pra cima Desce, vai, desce, vem quicando pros cara ver Desce, vai, desce, vem quicando, quicando Quicando pros cara ver Quicando pros cara ver Quicando pros cara ver Deixa ela se citar quando me ouve com a mão Quando te cutarão O Bruninho Beat já deu papo Tu sabe que ele não é bobo De novo, de novo, de novo Joga esse bucetão aqui que eu taco a piroca de novo De novo, de novo, de novo Joga esse bucetão aqui que eu taco a piroca de novo